Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá Maitê. Oi! E, gente, o Jeep teve o nosso primeiro teste off-road. E olha só, pessoal, quem lavou ele foi a chuva, porque eu não lavei, deixei de lembrança essa sujeira. E lembrando, gente, que quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho pra não perder os vídeos novos, e compartilha também pra ajudar o nosso canal a crescer. E lembrando também, outra coisinha, a gente chegou a 4 mil inscritos, graças a vocês que ajudaram compartilhando o vídeo, divulgando com os amigos de vocês, a gente chegou a 4 mil inscritos. Então, pessoal, a gente vai deixar uns trechos da trilha pra vocês acompanharem e ver como é que foi, e já já a gente volta aqui pra conversar um pouquinho mais. E aí e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Estamos no meio da atoleira, estamos passando Está forte o troco? É forte, não é? É muito forte Não, não dá para a gente vir no CRV mesmo Não, não Isso aí é muito estreita É Fugiu que vira pouco Passou de canhola legal Passou de canhola legal Olha o bonito dele E olha que cheguei que nem roubou Eu não vi a árvore, trancou na árvore O carro está muito estreito E o jipe vira pouco pra caramba Eles vão ter que dar uma melhorada O cara vem com uma caminhonete grande aí e se cala É, mas é um troller Fica aqui Foi troller, F1000 E aquela é a grada É a grada E acabou, gente? Agora eu vou É a grada do novo 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 Só que não tem bala suficiente pra der O que é que tem? A trancada é o banco exatou a loteira Sim, sim, fica parado Não, mas aqui não vai entrar nada Aí os portejos ficam... Beleza Vou de novo Treira do jipe Primeira A tua cinta daqui é pro Lino Que bicho agora Dei 50 nó nela Ô Roger, eu vou puxar devagarinho Não vou deixar patinar o meu aqui Dá uma forçada, Roger Tenta mexer o jogo Porque nem mexe, cara Ela tá craquada Coisa que eu nem pertenço, cara Deve ter de novo Não tem o que eu vou deixar de gravar no chão duro A gaveta tá cavalada aqui no chão Vai Não tem o que eu vou deixar de gravar no chão duro A gaveta tá cavalada aqui no chão Vai E aí 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 A outra só vai ter que puxar de lado O que é isso aqui? 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 O que é? O que é isso aqui? 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 Chama de tudo que é nome Cada lugar chama um nome diferente Mas a gente chama aqui de facão A gente manobrou em cima do facão A gente, olha gente Foi fantástico E os pneus também deram uma aderência boa Não é o pneu mais indicado Como vocês sabem, mas ele foi muito bem Ele andou muito bem Tracionou muito bem também E gente Ah, vão dizer, mas isso não é teste Beleza O nosso primeiro teste foi esse Vai ter um segundo? Vai Vai ter terceiro, vai ter quarto, vai ter vários Tudo vai ser teste Mas esse que a gente fez Que deu água Olha Eu sei que polia do motor Pegou água nele também, porque eu até vou mostrar pra vocês aqui Se a polia do motor Respingou barro e água no capô Quer dizer que foi fundinho e a gente andou, né E ele se comportou Muito bem Muito bem mesmo Como vocês estão vendo, continua sujo Gente, eu toquei uma água só pra tirar os matos Galho, capim Que tinha embaixo grudado no diferencial E nas pinças de freio E o barro mesmo ficou nele Tava muito mais sujo que isso Como choveu uma semana sem parar aqui A chuva até deu uma afloxada um pouco na sujeira Mas não lavei Não vou lavar ainda Depois você não sabe porquê E pessoal A gente fez essa trilha Uma trilha razoavelmente leve Tinha bastante barro A gente pegou também erosão e morro Que particularmente eu achei bem legal Que deu pra sentir mais a suspensão Vocês lembram quando eu botei o pneu 35 Que eu disse que eu ia ter que esgaçar um pouquinho mais o paralama traseiro, né Sim, ele mostrou pra mim que realmente eu tenho que esgaçar um pouquinho mais Porque antes era 31 Foi pra 35 E olha só aqui, gente A suspensão trabalhou tanto Que chegou a cortar a borracha Então vai ser uma coisa que eu vou fazer agora O mais rápido possível Que é aquilo que eu falei pra vocês Eu não vou abrir mais aqui a parte de cima do V Eu vou simplesmente Vim dali Do zero que já tá E vou abrindo aqui A poeira ajuda E vou vir até aqui assim mais ou menos Eu vou ganhar aqui uns 3 centímetros Que é o que eu preciso Aí não vai pegar Aí vai ficar top Como eu falei pra vocês, gente Desde o início do canal A gente ia mostrar as coisas ruins também, né Que faz parte Nem tudo é só alegria Nessas modificações que a gente faz Sempre tem algum perrenguezinho Mas esse probleminha que deu aqui Eu já era previsto E já aconteceu E eu falei pra vocês Vocês já viram E agora aconteceu de novo Qual é o problema, gente? É suspensão? É alguma coisa? Freio? Não, gente Não é nada disso A suspensão se comportou Extremamente bem Muito bem mesmo Suspensão dianteira Suspensão traseira Foi um absurdo Suspensão traseira Esterçou Como vocês viram Chegou a cortar a borracha ali Do alargador Gente, questão de suspensão Estrutura do jipe Estrutura do jipe perfeito O único problema que eu tive aqui Que eu vou resolver Agora o mais rápido possível Vocês lembram da minha adaptação De bomba grande E eu não quero que ele fique vazando Então eu vou tirar a bomba de novo E vou resolver Do jeito que eu falei pra vocês Que eu teria Teoricamente se vazasse Eu ia fazer Que é adaptar uns O-rings 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 Eu chamo de O-ring Vai ser O-ring, né? Vai ser O-ring, né? Eu vou adaptar uns O-rings Pra ajudar nessa vedação Porque a nossa bomba Tá com muita pressão E eu vou deixar a pressão Tá dando 6,5 kg Mais ou menos de alta Com o motor em rotação alta Quente, fervendo 1,8 kg Na marcha lenta É uma pressão monstruosa Pra esse motor Que quase não tem pressão 1,5 kg Seria a máxima Não, 1,5 kg não Seria um pouco mais de 1,5 kg Mas a máxima dele Já tá mais próxima Da nossa marcha lenta Então a gente tá com pressão sobrando Então a gente vai resolver isso aqui Pra ficar 100% No mais, gente Foi tudo muito bem O motor se comportou muito bem O motor agora Dá pra sentir que ele tá maciando Que ele tá desenvolvendo melhor E tá mais soltinho um pouco Como vocês sabem Não tinha uso, né Agora a gente tá começando a usar Então no mais é isso, gente Que eu queria passar pra vocês Vocês já sabem aí Que a gente tá usando o Jeep A gente tá Aprimorando ele o máximo possível Tentando melhorar várias coisas E vocês vão acompanhando aí Que tem bastante novidade ainda pra fazer E tem mais coisas que eu vou fazer Que vocês vão poder acompanhar E vai dar muitas ideias pra vocês também Que gostam de mexer No carro de vocês No Jeep Na rural O que seja No seu 4x4 Sempre vai dar uma ideazinha Que vai ajudar Tenho certeza E ó pessoal Mais uma coisinha Vocês viram que no último vídeo A gente falou Que a Maitê fez um canal pra ela Meio que nos bastidores Por trás das câmeras Aqui do canal modificando E aí a gente pediu Uma sugestão de nome Aí um inscrito do canal Um gente Um Deu uma sugestão E casualmente A sugestão dele Foi legal Mais legal de tudo Porque já era uma coisa Que a gente tinha vontade Porque eu sempre apresento O canal Eu E na câmera Tá a Maitê E aí o nome do canal Vai ficar Na câmera Tá a Maitê Que eu já falo Que sempre a Maitê Tá na câmera Então vai ficar perfeito O canal dela Vai ser esse aí E vai ter Isso que vocês estão vendo aqui Em um ângulo diferente Então quem quiser Se inscrever no canal lá Na câmera Tá a Maitê Vocês já vão ajudar o canal Tá bom gente E outra coisa O Instagram Muitas coisas que eu faço aqui Que eu não fiz no canal Ainda no YouTube Eu boto umas palinhas No Instagram Não necessariamente um vídeo Mas uma foto Uma enquete Alguma coisa desse tipo Daqui a pouco Vou começar a botar Uns videozinhos curto Mostrando alguma coisa Então é interessante Quem tem Instagram Quiser seguir a gente lá Vai ser bem-vindo Vai ser muito legal Compartilhar essa parte Com vocês lá no Instagram Então é isso aí pessoal Fica ligado aí Que em breve Tem vídeo novo E tem coisas novas Que a gente vai fazer aqui E passeios novos também Muito obrigado Por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau